Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área Vamos fazer aquela análise show de fechamento de área de mercado Com o fechamento do Bovespa, tá? Os futuros ainda estão rolando Vai ter um pouquinho de background noise aí aqui pra vocês Tá um somzinho aqui de fundo da obra que tá tendo aqui do lado Então não estranhem, tá? Tá a galera gritando aqui Tá até meio engraçado Então antes do vídeo, não esquece de deixar seu like aí e se inscrever Que ajuda muito o canal, tá? Ajuda a trazer o conteúdo pra mais gente O algoritmo do YouTube divulga melhor Comenta aí sobre as ações que você tem O que você gostaria de ter, o que você achou do vídeo Compartilha esse vídeo com todo mundo de mercado financeiro que você conhece E que você quer trazer o mercado financeiro pra eles E me segue nas redes sociais aí embaixo na descrição Vamos lá pro vídeo? Então bora, se liga Olha o nosso índice Lembra da análise de ontem? Olha o que ele fez hoje Ele abriu em cima do suporte Das duas horas Foi buscar LTA como resistência Olha como respeita a galera Voltou, fez um repique Aí a gente tinha uma zona de suporte aqui Que acabou sendo formado Olha o tanto de fundo que a gente tem aqui Tem esse suporte Tem o fechamento do dia 20 Tem um fundo mais alto aqui Tem fundo aqui Ou seja, tem um monte de fundo Isso aqui virou uma zona de suporte Voltou Foi buscar a resistência Fingiu que rompeu a LTA de volta pra cima Não aguentou Voltou tudo Buscar o suporte Repicou num pullback Rompeu forte Buscou outro suporte Olha como é no ponto Galera, não mexi as linhas Pode comparar nos outros vídeos aí E agora voltou tudo aqui no fim da tarde Buscando 50% Dessa zona aqui Entre suportes e resistências Então galera Olha só que coisa bonita Vamos ver nos 5 minutos Vamos dar uma olhada aqui Olha só como fica mais legal De operar nos 5 minutos Nos pontos Toca nos pontos Ele para nos pontos Antes de romper E toca nos pontos Bem legal Tá vendo? Toca certinho aqui Resistência Bem legal 5 minutos Fica mais visível Vou até tentar colocar no 1 minuto Mas acho que vai ficar muito espaçado Ainda assim Fica bem legal Então galera Segredo de mercado Não tem segredo Você traça Suas linhas Tempos maiores Usa cores Para identificar elas E você Opera tempos menores Ainda mais para day trade Você não vai querer operar Gráfico diário Para day trade A não ser que você tenha Uma estratégia nova Inovadora Beleza WDO Fute Vamos ver o nosso dólar Que eu falei ontem Muito legal Como ele respeita Abriu no nosso retângulo Buscou nosso retângulo Como resistência Não aguentou Voltou Olha só O que eu falei ontem Que ele ia fazer Romper esse vácuo Aqui de preço Fortemente Ele foi lá e fez Fez o pullback Buscou Então a resistência Antes era suporte Continuou caindo Tem uma nova resistência Aqui provavelmente Um novo suporte Aqui Pode traçar No seu gráfico Fundo diário Fundo do diário É A mínima Do diário Mínima do diário É suporte Máxima resistência Não tem segredo Esse final de semana A gente vai atualizar Esse estudo aqui Do dólar Mas não tem segredo Respeitou Muito legal Vamos ver nos 5 minutos Fica mais claro ainda E nos 5 minutos Galera Vocês conseguem enxergar Com muito mais tranquilidade Topos e fundos Então fica ligado nisso Vamos deixar o 15 aqui Vamos para ações agora Oi BR3 O que está acontecendo Com a açãozinha Olha só O que eu falei Que ia acontecer Buscando Linha de Fibonacci Gráfico É puro gráfico Ele corrigiu Voltou Está dentro do retângulo Indeciso E nessa ele está buscando Aqui A nossa linha De tendência Do Fibonacci Diagonal Muito legal Também esse indicador Não era o indicador Que eu usava antes Mas hoje em dia Eu estou usando bastante Para a ação Beleza Olha como ele respeita Está em cima Está sambando ali Então Tem um pouquinho de distorção Dos tempos gráficos Mas ele respeita bem Então Vamos ficar de olho Ele pode tocar E retomar a subida Hoje ele fechou Um centavo Abaixo Do fechamento De ontem Acho que dá até Para ver aqui Parece que ele fechou Junto Mas não fechou Talvez ele tenha Considerado 33% Porque ele está Menos 0,74% Mas enfim Essa aqui foi Nossa reisinha Hoje Bem lateral Buscando LTA Vamos para IRB IRB RBR3 Ação dos desesperados Olha só Abriu em queda Rompeu Nosso suporte Aqui forte Do 8,30 Região aqui 8,35 8,25 E está indo buscar Lá 6,43 Mas eu acredito Que a ação pare No 6,93 Que é o preço Da subscrição Não tem erro Fez o repique Aqui para o nosso retângulo O peragrafo está tranquilo E agora ele está despencando Quem tem subscrição Já está no preju Não tem jeito Então Quem é longo prazo Exercer é a melhor opção Mas cada um sabe O que faz com o seu dinheiro Então hoje foi queda Vamos ver se os 5 minutos Dele vai a pena ver É Uma queda com lateralização Mais queda E um repique No fim da tarde Fechou aí no 8,17 Beleza Então Essa aqui foi a nossa IRBR Vamos esticar esse retângulo aqui 8,35 Então vamos deixar aqui Beleza Opa Pronto Então essa foi a nossa IRBR3 Domo 3 Galera Saída Domo Então eu tenho que falar para vocês Que eu saí Cansei de ficar olhando Esse código de barra Ela rompeu essa LTA Está perigoso Não fiquei confiante No ativo Então eu saí fora Saí com Nem sei Foi 11,11% de lucro Para mim é um lucro ok Apesar de ter ficado Dias e dias na ação Então Estou fora da Domo Muito lateral Está vendo Sem novidades Nunca tem novidade Nessa Ação Tirando o rompimento Ela está no limbo Aqui Não está nem no topo Nem no fundo Então muito cuidado Aí galera Muito cuidado Beleza JHSF3 O que aconteceu com ela Ela subiu tanto Que agora está despencando Então ontem Ela fingiu que veio Aqui para o retângulo E voltou Hoje ela veio de vez Testar de novo Nosso suporte do retângulo Testou Testou Acabou rompendo Voltou Veio testar de novo Fechou bem acima Então sem segredo Para essa ação Vamos ver nos 5 minutos 5 minutos Ficar mais evidente Então deu uma derretida Está em cima Dessa LTB Então cuidado Pode ser só um repique Pode não ser Tem algum suporte Aqui embaixo Cuidado com essa ação Ação de JHSF Se não me engano Ela é ação de shopping Etc Eu deixo os fundamentos Para vocês Mas então Pense você Coronavírus Quarentena Isolamento Shopping Então está meio difícil Mesmo CL3 Olha a CL Que bonita Abriu com A forte alta Vamos ver Se esse retângulo Aqui atrás Faz sentido 566 Tá 566 Faz sentido Foi lá buscar o retângulo Fingiu que rompeu Para cima No 566 Voltou tudo Testou aqui O suporte Aqui do Vamos marcar Esse suporte Aqui Só para falar Aqui no vídeo Rapidinho Zona Do 541 E Fechou Positivo Aqui para cima Meio que fazendo 50% Aqui Desse movimento Aqui De alta Tá Ó Ó como funciona Galera 384 380 Aqui o total É 730 740 Então Então 50% Movimento Ele foi Voltou E aí Fechou 50% Ou seja Foi 100 Corrigiu 100 Corrigiu 50 Tá E tem uma LTA Aqui atrás Pode ser que ele Venha buscar ela Agora Respeitando Aqui o retângulo Então Vamos ficar de olho Nessa ação Tá bem legal O CL Tá Gafisa 3 Mais um dia de queda Com um pouco de lateralização Aí no fim da tarde Tocou no mesmo ponto Aqui Que tocou ontem Tá 581 Fechou negativa É Vamos tirar o zoom Aqui do gráfico Pra ver As marcações Pode buscar esse suporte Aqui no 541 Também É Rompeu o LTB Esses dias Rompeu o retângulo De De suporte Aqui Que é Entre 6,28 6,9 Então vamos ficar de olho Cuidado com essa ação Que tá perigosa Pode estar indo buscar Essa outra LTA Aqui Mais achatada Fora as zonas Do 541 E 467 VVAR VVAR Parece que perdeu potência Bem lateral hoje Dá pra ver no 15 Dá pra ver no 5 Tá Olha só Até no 60 Dá pra ver a lateralização Dela Olha só Tá Então bem lateral Pode buscar essa LTA Aqui Acredito que ela vá Buscar a LTA Não renovou topo Também não renovou fundo Porém Tá lateral Perdeu força Ontem ela fez bastante venda Tomar cuidado com essa ação Tá Muito cuidado Tá meio que formando um triângulo Se você for Traçar alguma coisa aqui Tá A gente tem Um triângulo meio que rompido Esse parapente Vamos fazer essa análise juntos Aqui em tempo real Do fechamento Aqui Pera aí Deixa eu marcar as coisas direito Aqui Vou dar uma analisada Aqui O que ela tá fazendo A ver se faz algum sentido Então ó Isso aqui seria O rompimento de triângulo De tendências aí Mas eu não acredito muito Nisso daqui agora Justamente porque ele rompeu Rompeu Talvez faça um pouco de sentido Seria buscar Tocar nessa LTA Como resistência E voltar pra LTB E romper Vou deixar marcado aqui no gráfico Porque não custa nada Marquei com vocês aí Tá galera Cogni 3 Vamos dar uma olhada Na Cogni 3 Acho que eu até comentei Isso aqui no vídeo Que ela ia buscar Esse suporte Do 9.7 Não deu outra Abriu Ontem ela tinha testado A LTA como resistência Hoje ela abriu E acabou indo testar Esse topo aqui Que ele deixou Aqui por volta do Vamos marcar aqui juntos 9.44 E aí foi buscar o suporte Do 9.7 No fim voltou Praticamente Negou toda a queda E fechou 9.39 Bem forte aí Tá Último negócio dela Acho que foi até abaixo Do 9.39 Ela fechou bem forte mesmo Então vamos dar uma olhada Aí nessa ação No macro Tá em cima De um suporte Pode ser que ela retome Essa LTA Ou ela fique brigando Aqui ó Subindo, descendo Subindo, descendo Embaixo dessa LTA Até tocar na outra E aí sim retomar Uma subida Cuidado com ela Pra não ficar com o dinheiro preso Banco PAN Mais um dia lateral Com um pouquinho de queda Meio que uma tendência De baixa No intraday Porém Bem lateral Aqui no macro Tá bem lateral mesmo Não só nos últimos dias Mas nos últimos meses Aqui Junho e julho Então cuidado com essa ação Também Tá chegando perto De uma LTA É um bom sinal Mas vai ficar mais legal Ainda se ele romper Esse retângulo E quem sabe retomar Essa LTA aqui Mas só de romper O retângulo Já vai ficar mais legal Porque é um topo importante Beleza Lojas Marisa Olha só Um pouquinho mais de correção Rompeu a LTB Aqui Mais íngreme Mas se você parar Pra analisar Ele fez uma outra LTB Tá numa tendência De queda de novo Nos últimos dias Olha só Não precisa nem traçar a linha É só bater o olho Quer ver ó Vou tentar pegar aqui Só pra vocês verem Tá Então ó Ele tá meio que rompendo A LTB Que ele formou Então pode ser que ele venha testar De novo 899 aqui Que é uma resistência forte E deu uma decolada Tá E aí o próximo alvo É 972 Vamos ficar de olho aí Qualquer coisa Tem uma LTA forte Aqui embaixo Pra salvar Quem tiver posicionado Numa compra aí Beleza Sabesp Hoje um dia de alta Na Sabesp Ontem ele enrolou Aqui nesses pontos De suporte e resistência Hoje abriu Buscou suporte Clássico Movimento clássico Que acontece no índice também E foi buscar topo De ontem E voltou Corrigiu E rompeu o topo Rompeu Rompeu de um pouquinho Só né Não é um rompimento Muito agressivo Mas acredito Que ele vai buscar O outro topo Aqui agora É E aí a gente tem A gente tem o 6677 Que acho que é o topo histórico Em breve Então vamos ficar de olho Nessa ação Deixa eu marcar Esse topinho aqui Só pra ficar mais fácil De analisar Aqui nos próximos vídeos Tá Vamos ficar de olho Acho que ele vai buscar Tá numa alta Bem legal ainda Banco BMG Olha só que queda Nossa senhora Alguém salve a situação Pior que a IRB Se parar pra pensar Não tô brincando Mas enfim É Caindo aqui pra LTA Pode ser que toque E depois Volte a subir Rompeu o LTB Então até que não tá tão ruim Essa ação Pode ser só uma Correção Opa Pera aí Pera aí que meu gráfico Endoidou aqui galera Pera aí Pera aí Vamos jogar nos 15 de novo Pra voltar pro dia ideal Isso aqui Beleza Então Pode ser que ele toque Na LTA Como eu tava falando Vamos tirar o zoom aqui Pra ver Tá dentro dos caixotes Tem o próximo caixote Aqui bem Posicionado Então Só ficar de olho na ação Acredito em alta nela Acredito que vai tocar Nessa LTA E vai dar uma explosãozinha Pra cima Buscando o topo Deste caixote aqui Que é o 7 reais Tá 6,99 E a base é 6,05 Do retângulo Ficar de olho nela Tupi 3 Abriu com forte queda Corrigiu 50% Tá Dá pra ver Só de olhar Beleza E aí Continuou caindo Acabou Rompendo a mínima De ontem Caiu mais Mas corrigiu Acho que foi mais 50% Aqui de novo De todo o movimento Tá Então 3 e pô É Tá vendo Fez o movimento Corrigiu 50% No final do dia Vamos tirar o zoom Pra dar uma olhada Rompeu Esse suporte aqui Tá indo tocar Numa LTA Que pode salvar a gente Porém Tem uma LTV Aqui na frente A ser rompida E aí O retângulo Vai servir Como resistência também Então muita atenção Nesse banco Nesse banco Nesse Tupi 3 Aqui nos próximos dias Beleza E Gerdau Que eu acho que eu fiz Análise ontem Foi um dia de alta É Bem forte aqui No diário Tá vindo numa alta Diária forte também Vamos ver nos 15 minutos O que ele fez hoje É Tá numa alta Basicamente uma alta Uma alta íngreme Né Uma LTA Aqui Vamos ver onde é que ele tá Aqui Eu já fiz a análise ontem Mas já esqueci Tá em cima da LTA Pode ter uma outra LTA Aqui um pouco mais significativa Não sei Vamos dar uma analisada Pode ter essa LTA aqui Enfim Tá numa alta Tá indo buscar o topo ali É Do 8,63 Acredito que chegue em breve E aí depois ele vai dar uma corrigida Nessa LTA Rosa aqui Tá Fúcsia na verdade Então galera Esse aqui foi o fechamento do mercado Vamos terminar Dando uma olhada de novo No índice E no dólar Tá O índice tá perdendo um pouco de força Talvez ele feche aqui no 104 mil Que é o O redondo aqui Sempre tem briga nesses redondos E o dólar Dando uma recuperadinha de leve Então galera Esse aqui foi o fechamento de mercado É Lancei um vídeo de IPO aí no canal É interessante vocês saberem isso É Se chegou até aqui Deixa o like Tá Não deixa o like ainda por quê? Deixa o like aí Não custa nada É um clique Inscreve no canal também Bem legal Se vocês não perderem nenhum conteúdo Só que tem que ativar o sininho também Compartilha com todo mundo aí Que você acha Que tem interesse em mercado E quem não tem também Que a gente gera interesse Comenta aí Se você tem alguma dessas ações Se você Tá passando algum perrengue Se tiver dúvida Comenta também Sei lá Deixa um comentário aí Legal E me segue nas redes sociais Que estão aí na descrição Beleza? Fechamento diário 22 de julho Tamo junto